Eu quero que você responda com sinceridade, tá? Se hoje bate um advogado na sua porta, toque, 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 te faz a seguinte proposta, ó, seu fulaninho, senhora fulaninha, eu tô com um contrato aqui, e esse contrato ele me dá direito de negociar Juan Pablo Voivoda, e eu quero botar esse cara no Clube Atlético Paranaense, mas pra isso eu preciso da sua assinatura. Como é que você lidaria? Você assinava ou você não assinava? Eu acho que muita gente responderia sim, sabe? Eu acho que muita gente gostaria de ver Juan Pablo Voivoda como técnico do Atlético, com a permanência ou não do Filipão, né? Porque existe a possibilidade do Filipão ser apenas um diretor na temporada que vem. Vai ser esse head coach, mas tá num espaço ali de gestão, sabe? Mas desde que chegou ano passado no Fortaleza, o Voivoda, ele vem acumulando sucessos, né? É um Voivoda que, em âmbito estadual e regional, ele vem dominando, sabe? Campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste. Em âmbito nacional, ele consegue fazer uma campanha muito boa com o Fortaleza ano passado, no Campeonato Brasileiro. A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro do ano passado é uma campanha histórica, levando em consideração que é um clube nordestino, um clube de um investimento menor. É que vários jogadores se valorizaram naquela campanha. Mas se tu pega o time inicial, era um time que muitos cravavam que iria ser rebaixado, que iria cair, sabe? É um treinador que consegue levar o Fortaleza pra Libertadores. Então, assim, os resultados do Voivoda, mesmo com esse começo de Campeonato Brasileiro ruim, mas ele já conseguiu fazer o time reagir, são resultados expressivos. São resultados que, assim, realmente convencem o torcedor que esse cara deve estar no meu clube, mas não é tão simples, sabe? E por que eu estou trazendo essa discussão em pauta? Porque a gente não sabe quem vai ser o técnico do Atlético na temporada que vem. Então, acaba ficando uma indefinição muito grande. E o Voivoda é um nome muito citado, né? Então, eu estou aqui, já que a gente vai enfrentar o Fortaleza, para debater se ele é realmente um nome ideal, se ele é realmente um nome para a gente se apegar, sabe? Antes disso, eu vou mandar um abraço para as empresas KTO, Evolução Pisos e, obviamente, a melhor academia de Curitiba. E o United Gym está querendo emagrecer, está querendo entrar naquele projeto verão. Opta pelo United Gym, que você não vai se arrepender. Os melhores equipamentos, a melhor estrutura para você ficar, literalmente, fit. Beleza, rapaziada? Seguinte, manda um abraço para o meu querido Arno Nubak também. Vamos trocar uma ideia sobre o Voivoda? Porque muita gente tem a ideia de um técnico ofensivo. E parece que, para o treinador do Atlético em 2023, não ser ofensivo não é uma opção. O treinador precisa ter uma estrutura diferente do que a gente vê, basicamente, nas últimas duas temporadas, sabe? Não adianta papinho de jogo reativo, não adianta papinho de jogo eficiente. O torcedor do Atlético sente vontade de ver o time dele como foi em 2018 e 2019. E eu nem estou falando que em 2018 e 2019 foram anos perfeitos porque não foram. Eu entendo o torcedor do Atlético ter uma memória seletiva nesse quesito, sabe? Uma memória bem voltada para os sucessos dessas duas temporadas. Se foram temporadas de muito sucesso, mas o time de 2018 e 2019 teve problemas, sim. Mas o torcedor quer essa estrutura. O torcedor quer um time com esse intuito de atacar, 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 atacar. Se defender com a bola. Se defender propondo o jogo, sabe? Chega de três zagueiros. Chega de jogo reativo. Chega de baixar linhas. Essa é a vontade do torcedor do Atlético. Que também não significa que é a vontade do clube. O clube pode acreditar que esse modelo de jogo reativo é o mais condizente hoje com a capacidade do Atlético de conseguir resultados expressivos. Porque é nesse modelo de jogo que o Atlético, por exemplo, chega na final da Libertadores. É nesse modelo de jogo que o Atlético chega na final da Copa do Brasil. É nesse modelo de jogo que o Atlético é bicampeão sul-americano. Então você pode falar que é um modelo que você não gosta. E eu concordo que seja um modelo que atrai pouca gente. Isso aí a gente está super de acordo. Mas a gente precisa bater na tecla que é um modelo eficiente. Que é um modelo que vem dando resposta. Que é um modelo que vem sendo dando frutos. Vem sendo frutífera. Podemos dizer assim, sabe? Então acho que esse é o primeiro ponto. Como o Atlético quer jogar em 2023. A torcida já deixou a vontade dela extremamente expressa. Agora falta o clube entender como vai ser. Quem vai tomar essa decisão? Será que vai ser o Filipão? Será que vai ser outros profissionais? Fica aí a dúvida. Não é uma certeza. A gente ainda está num conceito de dúvida. Sabe? Aí beleza. O Voivoda é esse cara. Eu acho que a gente precisa entregar ao torcedor do Atlético alguns fatos. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro o Atlético é um time que fica pouco a bola. Acho que é o terceiro time que menos fica com a bola. O Voivoda ele fica assim. Não fica muito atrás o time do Voivoda. O time do Voivoda não é aquele time que propõe o jogo. O time do Voivoda é um time que baixa a linha e joga de maneira reativa. Foi assim nos melhores momentos. Quando o Fortaleza precisou ter domínio dos jogos, o Fortaleza fez um início de brasileiro muito ruim. Quando o Fortaleza precisou ser um time mais propositivo, o Fortaleza ele capengou. O Fortaleza sempre foi um time muito vertical. Sempre foi um time muito bem treinado. Isso a gente precisa deixar claro. Sempre foi um time com muitos mecanismos. Sempre foi um time com dois, três, quatro toques na bola e chegava na área adversária. E tinha jogadores para isso. Não tinha jogadores tão bons. Mas tinham jogadores velozes, tinham jogadores ofensivos. Então assim, é o primeiro ponto. Se o Voivoda em algum momento acertar com o Atlético, não que seja uma opção, mas debatendo o nome, não vai ser um Atlético que vai ter 50, 60, 70% de posse de bola. Vai ser um Atlético que vai continuar com 45%. Mas talvez seja um Atlético mais objetivo. Eu acho que o grande mérito desse Fortaleza é ser objetivo e eficiente. Sabe? É ser objetivo, mirar o gol e todo mundo correr ali buscando agredir o gol adversário. Isso aí é um mérito de reconhecimento que o Voivoda precisa ter. Mas também não é um time que, por exemplo, finaliza muito mais que o Atlético não, tá? Não é um time que finaliza muito mais que o Atlético. A gente tem que entender também que o Voivoda, ele tem um contexto que ele é o cara do time. Os jogadores, eles escutam o Voivoda como poucos. Será que no Atlético o Voivoda vai chegar e até com uma certa dificuldade ali de relação... E já tiveram alguns casos de dificuldade em relação do Voivoda, por exemplo, com o Kaiser. Será que ele vai conseguir convencer o grupo do Atlético? É um grupo que é de outro status do grupo do Fortaleza e nem menosprezando o grupo do Fortaleza. Isso faz parte mesmo da situação, sabe? Mas será que o Voivoda, ele tem esse jogo de cintura? Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Porque o treinador, ele é 25% um estudioso tático. Ele é 75% um gestor de grupo. Por que o trabalho do Filipão é tão bom? Porque o trabalho do Filipão se baseia numa gestão de grupo muito forte. Porque o trabalho do Filipão se baseia numa gestão de grupo muito eficiente. Ter o diálogo claro ali com o seu grupo é fundamental, gente. Ter o diálogo claro ali com o seu grupo é fundamental, sabe? Não adianta o Filipão chegar com uma ideia e falar Ah, foda-se, agora vai ser isso e acabou. Não, tem que ter o mínimo ali de troca, sabe? Precisa ter o mínimo de troca. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao Voivoda. Então a gente está falando de um técnico que não atende o que o torcedor do Atlético busca. A gente está falando de um técnico eficiente, a gente está falando de um técnico vencedor. A gente está falando de um técnico muito objetivo. A gente está falando de um técnico que potencializou muita gente. Lucas Crispim, Iago Pikachu, Matheus Jussa. Porra, enfim, vários jogadores que já deixaram o Fortaleza e foram ganhar dinheiro na vida deles. Tá ligado? Alguns jogadores ainda continuam no clube. Romarinho, porra, Galhardo, que também é um bom jogador, já chegou se adaptando bem ali. Por exemplo, algumas ideias do Voivoda. É um cara que usa três zagueiros. Será que o torcedor do Atlético está disponível a ter três zagueiros? Usa lateral na zaga. O Tite é um... O Tinga é um zagueiro, bicho. Será que o torcedor do Atlético estaria disponível a ter o Orihuela ali sendo esse cara? Por isso que eu falo, velho. Nada, assim, é 100% bom e nada é 100% ruim. Eu gostaria de vir o Voivoda. Eu acho que ele é um treinador que tem qualidades. Eu acho que ele é um treinador que tem uma boa capacidade de montar uma equipe forte. Mas eu bato na tecla. Tem gente que supervaloriza. É difícil achar treinador no futebol brasileiro da maneira que o atleticano quer, sabe? Ah, BKSS. Mas, cara, o BKSS quando treinou o Racing foi mal. O BKSS quando treinou o Independiente foi mal. Quando treinou o Laú foi mal. Assim, a gente sempre vai ter que ceder um pouquinho. E por isso que eu acredito que a sequência de um trabalho que já vem sendo feito por essa comissão talvez seja mais eficiente. Talvez seja um trabalho mais coerente dentro de um objetivo que é transformar esse atlético mais forte. Que é um trabalho a longo prazo. Da mesma maneira que passou o bastão Alto Uri pra Antônio Oliveira e, de certa forma, deu certo ali por um bom tempo. Por que não passar o bastão Filipão pra Turra e Wesley e ver tudo que vem sendo feito um trabalho finalista de Libertadores seguir? É a minha opinião. Sobre Voivoda, apresentei alguns fatos pra vocês.